Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música, e vou trabalhar aqui um pouco do meu processo de arranjo, vou mostrar pra vocês como é um pouco do meu processo de arranjo, e eu vou começar já tocando aqui. É uma música incrível da Rita Lee, certo? E ela começa, a música tá em Sol maior, certo? Mas na introdução ela faz já isso aqui, ó, começa aqui com o Ré, que é a dominante, com a quarta suspensa. Então, ó, fica a quarta suspensa e Ré maior, quarta suspensa e Ré maior pra cá, que incrível! Depois ele muda, ó. Como vai você, assim como eu, Uma pessoa como eu, Filho de Deus, Essa canoa furada, E a mão contra a maré, Não acredito em nada, E até duvido da fé. Muito legal, né? Muito legal! Então, voltando aqui, Pra gente analisar um pouquinho, Depois eu falo mais sobre a continuação e o meu processo de arranjo. Começo, Ré, Quarta suspensa, E terça. Então ele fica aqui, Brincando com isso. Então, Uma subidinha cromática aqui, Certo? Cromatismo. Eu tô aqui com o Ré e a quarta suspensa, E subo aqui tudo cromático, Semitom. E aí chego aqui. Pô, Carlinhos, Aqui você tá subindo segundas. É, cara, Porque na verdade é o que acontece. Isso aqui, Eu tô puxando Esse sol daqui pra cá. Então fica na verdade, São quartas, Certo? Uma harmonia, Quando a gente tem aqui essas quartas, Caminhando, Isso é muito legal, Dá um efeito muito bom. Certo? Ok? Mas claro, Eu peguei e preferi Puxar esse sol que tá aqui, Pra cá. Então, O meu resultado dá esse aqui. Como eu vou escrever Pra o coral, É bem provável Que eu escreva aqui Respeitando as quartas. Porque eu tenho aqui A voz do tenor, Tenho aqui a voz do contrato, Tenho aqui a voz do soprano, E tá tudo numa região Muito interessante. Certo? O tenor vai terminar Aqui no dó, O contrato vai terminar Aqui no fá, O soprano vai terminar Aqui no si bemol. Massa! Tá uma região incrível aí. Certo? Então, Vai você, Assim como eu, Uma pessoa Pro novo Filho de Deus Mas sacando uma furada E nada contra amarelo Não acredito em nada E até no ouvido da fé Certo? Então, Quando eu comecei a cantar aqui, O que eu fiz? Sol maior com a sétima maior, Sol maior com a sexta, Fá maior, Aqui na mão direita, E o baixo ainda aqui, No sol, Então, Sol suspenso, Aí depois, Sol com a sétima menor E a quarta aumentada, Certo? Décima primeira aumentada, Depende como a pessoa vai Chamar isso aí, Certo? E depois disso, Finalmente o quarto grau, Dó maior com a sétima maior, Depois o Dó maior, Com a sexta, Certo? E depois um Dó menor Com a sexta, E aí depois ela só muda O Fá, O Dó aqui para o baixo, Para o Fá, Então a gente tem na verdade aqui Um Fá maior, Com a sétima menor E com a nona, Certo? Depois um Si menor, Com a sétima, Depois um Mi, Com a quarta suspensa, Quando ele chega aqui, Aí ela faz isso aqui, Caminhando em terças, Certo? Aí ela chega aqui no Lá menor, Dó menor, Com a sexta, E aí faz aqui um, Certo? Dó, Si menor, Lá, Sol, 4, 3, 2, 1, 1, Certo? Como vai você? Como vai você? Assim como eu, Uma pessoa como eu, Filho de Deus, Nessa canoa furada, Furou o reino do pão de amarelo, Não acredito em nada, Não acredito em nada, E até duvido da fé, Ela repete isso aí, Mesmo a harmonia, Tudo igual, E aí chega na parte B, Certo? Que é um refrãozinho, Então, Não quero luxo, Adoro isso porque a melodia está justamente na sétima aqui, Não quero luxo, Nem luxo, Nesse aqui, Já chegou na terça, Certo? Mas aqui, Sétima, 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 E terça, Então, Na verdade, O que a gente tem aqui? Dó maior, Sétima maior, Dó menor, Sétima menor, Si menor, Sétima menor, E aí depois continua com 2, 5, 1, Lá menor, Ré maior, Com a sétima menor, Sol maior, Com a sétima maior, E Sol maior, Com a sexta, Então, Não, Não quero luxo, Nem luxo, Meu sonho é ser imortal, Meu amor, Certo? Aqui, Essa aqui, Não quero luxo, Nem luxo, Meu sonho é ser imortal, Meu amor, Certo? E aí a continuação, Ela vai para um Dó menor, Sétima menor, Não quero luxo, Fó maior, Sétima menor, Nem luxo, Si bemol maior, Sétima maior, Sol menor, Sétima menor, Mi bemol maior, Certo? Sétima maior, Ré maior, Sétima menor, Não quero luxo, Nem luxo, Meu sonho é ser imortal, Não quero luxo, Nem luxo, Quero saúde para gozar, Não quero luxo, Nem luxo, Meu sonho é ser imortal, Não quero luxo, Nem luxo, Quero saúde para gozar, No final, Volta para entrar o som, Como vai você? Assim como meu, Uma pessoa para mim, Filho de Deus, Nessa canoa furada, Vem o amor, Não amarei, Não acredito em nada, E até duvido da fé, Não quero luxo, Nem luxo, Meu sonho é ser imortal, Eu quero luxo, Nem luxo, Quero saúde para gozar, No final, Eu quero luxo, Nem luxo, Meu sonho é ser imortal, Eu quero luxo, Nem luxo, Quero saúde para gozar, No final, E aí, é isso aí, A harmonia dela, Certo? Muito legal, Muito legal. Esse é o início do meu processo de arranjo, Tá? Eu primeiro escolho, Eu penso exatamente em uma música que eu quero fazer um arranjo, E aí caiu para dentro dessa música, Eu vou ouvir muito, Eu vou ouvir os detalhes, Eu vou pegar, Sentar no teclado, Botar o iPod do lado, Tocar, Experimentar, Ver se tem outras versões, Eu escutei bastante aqui, A versão de Daniela Mercury, Que é uma coisa bem legal, Uma pegada mais densa, Uma pegada mais modernosa, Certo? Também um arranjo incrível, Incrível, Vale muito a pena ouvir, Um baixo, Uma linha de baixo, Fantástica, Maravilhosa, Mas a harmonia que Rita Lee usa, Lá na gravação, Na primeira gravação mesmo, No lançamento da música, É maravilhosa, Tá? Então tem muito detalhe ali, Que eu falei, Nossa, Vai ser em cima disso aqui, Que eu vou cair para dentro, E fui estudar, Né? O que você tem que fazer? Ah, Porque o cara ou sabe pegar a música de ouvido, Ou não sabe, Não, Na verdade, É um processo, Você, Às vezes você reconhece um determinado acorde, Não reconhece outro, E aí você tem que ir para o instrumento mesmo, Para gastar o tempo, E aí você aprende, Tá? Então no meu processo de construção de arranjo, Eu também aprendo bastante, Né? Então essa harmonia que eu fiz aqui, Ela não chegou assim para mim, Né? De ouvido, Claro que a partir do momento, Que eu me deparo com a harmonia, Com essa complexidade, Porque ela é complexa, Em um próximo caso, Vários desses acordes aqui, Eu já tenho armazenado aqui, No meu HD, Né? Então eu já tenho aqui, O meu vocabulário, Vamos dizer assim, O meu dicionário de acordes, A partir do momento que eu caio para dentro, De uma harmonia incrível como essa, Ele, Ele expande, Certo? Então é isso aí que, Quando eu falo assim, Que a gente tem que ouvir, E tem que pensar, É justamente isso, Porque quando a gente ouve uma coisa, E que a gente pensa sobre ela, A gente aprende aquilo, Né? Então o processo de aprendizagem, Enquanto eu estou tirando uma música, Enquanto eu estou fazendo um arranjo, Para mim ele é incrível, Tá? Então eu começo assim, Eu escolho uma música, Por que eu escolhi essa música? Porque, Eu tenho recentemente, Recentemente não, De uns 4, 5 anos para cá, Eu venho fazendo, Construindo alguns arranjos, Da MPB, Por que? Porque não tem muito, Certo? Se a gente vai ver, A obra, É, Da música brasileira, Ela é muito maior, Do que a quantidade de arranjos coral, Que a gente tem, Tá? Então de um tempo para cá, Eu venho gastando um tempo, Fazendo isso mesmo, Para produzir novos arranjos, E as pessoas, Quando eu apresento nos encontros, Que elas me pedem, Né? Os arranjos, Não tem problema nenhum, Eu compartilho, Eu adoro, As pessoas cantam em meus arranjos, Certo? Então, Essa é uma coisa, E a segunda coisa, Eu quero, Nesse ano de 2020, Dar uma mudada, Assim, No meu coral, Ano passado, Eu estava com um repertório muito bom, Os corais estavam cantando bem, Mas o que que acontece? As músicas, Elas estavam um pouco lentas, Ficava uma coisa assim, Opa, Vamos pegar 2020, Para dar uma chacoalhada, Né? Nas, Nas pessoas, E não é apenas nas pessoas que cantam, Mas nas pessoas também que escutam, Né? Que estão lá, Apreciando a apresentação, Então, É mesmo nesse sentido, Tá? No meu processo de construção, De arranjo, Essa é a primeira etapa, Primeiro, Eu escolho uma música, Que tenha a ver com os meus grupos, Eu atualmente, Estou trabalhando, Música Popular Brasileira, Então, Essa música tem tudo a ver, E a segunda questão, É que eu quero dar, Trazer uma coisa mais dinâmica, Mais agitada, Fazer umas coisas, E essa música é massa, Né? E quando eu me deparei com essa harmonia incrível, Eu falei, Opa, Vai ser isso aí mesmo, Porque tem que ter um desafio para a gente também, Né? Senão não tem graça, Então, E aí eu caio para dentro do teclado, E aí eu vou estudar, Vou pegar os detalhes, Vou pegar as dissonâncias, Vou pensar já como é que eu vou escrever, Eu já deixo tudo aqui na minha mão, Por quê? Porque no meu processo de ensaio, Aí já falando de ensaio, Quando eu já domino a música que eu estou preparando, Flui muito melhor, Eu consigo ouvir mais o coro, Eu consigo ouvir melhor os naipes, E consertar melhor, Então, Primeira coisa que eu faço é isso, Eu chego no piano, Pego a harmonia direitinho, Mas eu tenho que estar seguro no meu piano, Já falei isso aqui em alguns vídeos, Quando o meu coro canta bem, Palmas para mim, Quando o meu coro canta mal, A culpa é minha, É minha, Se seu coro canta mal, Maestro, Ou líder, Ou professor, Você pode melhorar, Certo? Você pode melhorar, Então é sempre assim, O maestro tem uma responsabilidade muito grande, Muito grande, Sobre o coro ali, Certo? Então, Eu gosto muito, De dominar, O arranjo que eu estou trabalhando, Harmonicamente, Por quê? Porque aí, Quando eu sento para escrever o arranjo, Já está bem mais tranquilo, Certo? Eu já sei, Onde é que eu vou fazer uma suspensão, Onde é que eu tenho que fazer, Aquele cromatismo, Então a forma da música, Ela já está meio que encaixada, Certo? Então é isso aí, No próximo eu já vou mostrar para vocês, Como é que eu faço a transcrição, Sim, Para escrever o meu arranjo, Eu vou escrever a melodia principal, E vou escrever todas as vozes, Então é um processo longo, Construtivo, Leva tempo, E você tem que dominar aquilo ali, Você tem que saber qual é a tonalidade, Que a gente já sabe aqui, A gente tem que saber qual é o compasso, Que está sendo trabalhado, Se tem mudança de compasso, Certo? A gente tem que saber, O registro vocal de cada naipe, Para a gente escrever, Os contrapontos, As vozes, As harmonias, As coisas todas, Certo? Então, É trabalhoso, É trabalhar, É trabalhoso, Você fazer um arranjo, Para um coral, Não é fácil, E fazer um arranjo que soe bem, Dá muito trabalho, Certo? Aqui é um certo tempo, Com uma certa prática, Beleza? Então esse vídeo, Vai ser o primeiro de uma série assim, Se você, Ainda não acompanha, Essa coisa, Das harmonias, E tudo mais, Eu vi, Teve Marcelo, Marcelo me perguntou agora, Maestro, Ainda não acompanho, Essa cifra que está aí, Os vídeos do campo harmônico maior, Marcelo, Certo? Aí é que, Que eu estou ensinando, Ali nos vídeos do campo harmônico maior, Que eu estou ensinando, Essas cifras, O que é o primeiro grau, O que é o quarto grau, O quinto grau, Esses acordes são maiores, Aqui, Eu não estou preocupado com isso, Nesse tipo de trabalho aqui, Onde eu estou fazendo o que? O meu propósito aqui, É construir um arranjo, Nesse momento aqui, O que me importa, São os acordes, Eu vou trabalhar nessa tonalidade, E aqui mesmo que eu quero, Certo? Essa harmonia, Ela é muito complexa, Aqui a gente tem muito empréstimo modal, A gente tem dominante secundário, A gente tem 2, 5, 1, Né? De outros graus, E tudo mais, Então é bem complexa, Então eu não vou ficar aqui cifrando não, Estou falando os acordes aqui, O pessoal pediu para ver minha mão ali nos acordes, Agora vai, Mas vamos lá, Vamos trabalhar, Beleza? No próximo dessa série aqui, Aí sim, Eu vou mostrar a partitura, Eu vou mostrar como é que eu pensei cada voz, E tudo mais, Massa? Se você curte essa forma que eu estou trabalhando, Por favor, Ajuda a divulgar o canal, Compartilha, Assina o canal, Assina, Marca o sininho, Porque todo dia praticamente eu estou postando vídeo, Se você não conhece a lista do Telegram, E a lista exclusiva, Aqui embaixo no link, Você pode assinar, Que sempre tem material diferenciado para lá, Aqui o canal do Youtube é uma das frentes dos tutoriais em música, Certo? Tem outras coisas também que a gente tem trabalhando, Que a gente vem trabalhando, Obrigado, E é isso, Os vídeos estão assim agora também um pouco mais espontâneos, Porque eu estou com a outra camerazinha aqui, Que fica mostrando aqui, Então eu estou um pouco mais livre também para falar, Beleza? Vou me arrumar aqui, Porque agora eu vou fazer uma live para o curso de intervalos, O pessoal que comprou o curso lá no Hotmart, Vou bater um papo com ele, Forte abraço, Até a próxima, Não para de ouvir, Nem para de pensar, Valeu, Até mais! E aí, E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL